Olá, eu sou Daniel Fernandes aqui do canal Universo das Lutas e no Bellator 237 teve um japonês que roubou a cena com um nocaute épico. Se você gosta desse tipo de vídeo já se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de assinar as notificações que é o sininho para que todas as vezes que a gente postar algum vídeo você venha receber e também dê o seu like aí que é muito importante para o nosso canal, ok? Querido, nesse último final de semana aí de sábado para domingo nós tivemos o Bellator 237 onde tivemos o encontro de lendas Fedor e o Quinton Jackson, mas querido teve um japonês que roubou a cena, Iuzuki Yashu roubou a cena com um nocaute épico em cima de Hiroto, Iuzuki ele deu um direto em cima do seu compatriota e antes mesmo dele cair num nocaute técnico ele deu um tiro de meta bem no rosto do japonês que inflamou aí a torcida aí, deu um show aí, eles tiveram uma luta aí grande aí, eles tiveram uma luta bem acirrada aí, isso aconteceu no terceiro round quando o juiz aí acabou interrompendo a luta aí com esse nocautaço, Hiroto muito envergonhado vendo aí que a torcida aí se inflamou com esse nocaute que o Iuzuki estava muito feliz, ele acabou saindo ali do octógono ali numa saída ali meia sem graça ali, o seu oponente foi atrás dele, o abraçou, o reverenciou numa situação de muito respeito, mas a alegria aí foi, foi contagiante aí e foi um nocaute aí impressionante a qual ele teve aí em cima de Hiroto, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, um grande abraço e fique com Deus!